E agora, Celso Venise. O Homem do Tempo Olá amiga, olá amigo. Essa estou e com mudanças no tempo no litoral, porque frente fria passa no Oceano Atlântico e deixa mais encoberto o litoral. Também a capital, a grande São Paulo, a Serra do Mar, mas não é coisa significativa. A frente fria vai embora no Oceano Atlântico, ela vai lá na altura do Rio de Janeiro, Espírito Santo, no sábado e no domingo, e melhoram as condições do tempo no fim de semana, que terá aproveitamento. Só não vai ter o calor no interior, no interior beirando os 40 graus e umidade lá embaixo, coisa feia no interior para quem tem problemas respiratórios. Baixa umidade, tomando muita água, isso vale para todo mundo, dependendo do lugar mais ou menos. Temperaturas elevadas, clima abafado no interior, menos abafado, mas também quente no litoral, 26 a 27 graus, ao contrário dos mais de 30 de ontem. No interior do estado, quase 40 graus novamente, em todo o interior paulista, muito quente e muito seco. Um abraço a todos! O homem do tempo O homem do tempo